Olá, tudo bem? Muitos de vocês, nossos clientes, já utilizam a sua plotter no modo de auto-clean, que é o modo onde ela fica fazendo a limpeza de tempos em tempos. Para que esse modo funcione, é necessário que a plotter fique ligada. E por isso, muitos de vocês às vezes ficam com uma dúvida. Ah, como que eu posso desligar a iluminação da minha plotter? Por quê? Hoje eu trabalho com a plotter dentro da minha casa, trabalho dentro da minha garagem, ou eu durmo no meu escritório, e por aí vai. E o que acontece? Muitas vezes o pessoal pergunta como é possível desligar. Hoje eu vou ensinar como desligar a fita LED nas plotters da Visutec. Então, pessoal, vou ensinar. Primeiramente, a gente vai chegar aqui no canto e sempre vai procurar pela terminação da nossa barra de LED. E aqui a gente vai encontrar esse plug. Encontrando esse plug, você pode apenas soltar o encaixe de um lado para o outro. Então, aqui eu vou soltar de um lado para o outro. Quando a gente soltou, a lâmpada vai apagar. Para ligar de novo, basta você plugar ele um com o outro e a lâmpada irá acender. Então, pessoal, apenas aqui no conector você sempre consegue ligar e desligar a sua fita de LED de forma simples. Então, pessoal, esse foi o procedimento de como desligar a fita de LED. Para saber mais procedimentos como esse, continue acompanhando e se inscreva no nosso canal. Tchau! 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 Tchau!